O MISTERIOSOS ESPECTROS Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da Universidade da Química. E o episódio de hoje tem por tema, os misteriosos espectros. Não sabe o que é o espectro? Não tem problema. Vamos aprender no episódio de hoje. Vocês devem se recordar que, na aula passada, no episódio passado, eu falei sobre o modelo atômico de Rutherford. Um modelo muito bonito, mas que tinha seus problemas. Por exemplo, fatalmente, iria ocorrer o colapso elétron-núcleo. Eu disse também que um aluno dele, o jovem Niels Bohr, iria propor uma solução para esse problema. Então, o jovem Niels Bohr é este cidadão. Só que eu não vou falar dele no episódio de hoje. Não vou falar porque não faz sentido algum eu falar de Bohr sem que vocês saibam o que é o espectro atômico. O trabalho de Bohr se fundamenta na elucidação desses espectros. Se você não sabe o que é o espectro, vale muito falar sobre Bohr ainda. No próximo episódio, eu comento sobre ele. Está certo? Então, vamos deixar o Bohr um pouco de lado e vamos falar um pouco sobre espectros atômicos. Primeiro, imagine um determinado tubo. E aqui dentro desse tubo, eu tenho um gás rarefeito. Um determinado gás. Nesse caso aqui, por exemplo, o hidrogênio. Aliás, nesse caso, exclusivamente o hidrogênio. E de alguma forma, eu forneço energia para esse gás. Eu aqueço esse gás. Esse gás, quando é aquecido, ele vai começar a emitir radiação eletromagnética. Ele vai começar a brilhar. Se eu faço essa radiação atravessar um prisma, eu consigo, então, decompor essa radiação. E, a partir da decomposição dessa radiação, nós obtemos os espectros. É óbvio que, quando eu estou falando de espectros, eu não estou me referindo nem ao Radamantes, nem ao Minos, nem ao Ayakos. Na verdade, espectro, no nosso contexto, nada tem a ver com fantasmas. Nada tem a ver com seres sobrenaturais, com manifestações sobrenaturais. O espectro, como disse, vem da decomposição da radiação. Por exemplo, aqui nós temos o espectro contínuo da radiação branca, da radiação solar. Quando nós fazemos a radiação branca do Sol atravessar um prisma, nós a decompomos nos vários tipos de radiação que a compõem. Nesse caso aqui, a radiação do visível vai em torno de 400 nanômetros, o comprimento de onda da radiação violeta, até em torno de 700 nanômetros, que é a radiação vermelha. O que nós obtemos quando decumpomos o espectro do átomo de hidrogênio, ou melhor, quando nós decumpomos da radiação emitida pelo hidrogênio, é um espectro similar, em alguns termos, a esse espectro. O que nós temos é esse. Note que existe uma diferença marcante entre esse espectro, o espectro do hidrogênio, e o espectro solar. E essa diferença é a seguinte. O espectro solar é um espectro contínuo. Aqui nós temos todos os comprimentos de onda, entre 400 e 700 nanômetros. No caso do espectro do hidrogênio, no espectro de qualquer átomo, nós temos o chamado espectro de linhas, não é mais o espectro contínuo. É um espectro onde marca apenas algumas faixas, ou melhor, algumas linhas específicas. No caso do hidrogênio, o espectro do hidrogênio na região do visível, marca exatamente esses comprimentos de onda. Uma radiação vermelha, em 656 nanômetros, e outras radiações mais escuras, na faixa de 486, 434 e 410. Essa de 410 é bem próxima ao violeta. Então, o espectro de hidrogênio emitia essas linhas. A questão é, por quê? Primeiro, por que o espectro atômico, o espectro emitido por um átomo, não é um espectro contínuo, como o caso do Sol? É um espectro de linhas. Esse daqui, de esse passagem, é chamado espectro de emissão. Existe o espectro de absorção, que normalmente eu forneço para a amostra uma radiação branca, ela absorve alguns comprimentos de onda, e me devolve a radiação branca menos aqueles comprimentos de onda. É como se eu pegasse esse espectro contínuo e fizesse algumas marcas escuras, algumas linhas escuras, que são exatamente os comprimentos de onda absorvidos, que, no caso do hidrogênio, é coincidente com os comprimentos de onda emitidos. Então, o problema aqui é, por que eu tenho espectro de linhas quando um átomo emite radiação? E, segundo, por que nós conseguimos observar exatamente essas linhas? Por que o hidrogênio não emite, por exemplo, em 500 nanômetros? Ou em 450 nanômetros? Por que, especificamente, esses quatro comprimentos de onda? Quem conseguiu uma relação entre esses comprimentos foi o senhor Johann Balmer. E vai ser sobre ele que nós vamos falar um pouco no episódio de hoje. Mas, Balmer, ele não consegue explicar essas duas perguntas. O porquê da emissão e o porquê da emissão específica. Ele consegue encontrar uma relação entre esses comprimentos de onda. Ele consegue ver que o 656 tem uma relação com o 486, que tem uma relação com o 410, e que não tem relação nenhuma com uma provável linha em 500, ou com uma provável linha em 450. Ele expressa isso da seguinte forma. Eleve 3 ao quadrado, divida 1 pelo resultado, e subtrai essa fração de 1 quarto. Multiplique a resposta pelo número, bom, esse número aqui é um absurdo, e com isso nós obtemos a frequência, não o comprimento de onda, a frequência da linha vermelha do espectro. Faltou um dar, mas eu acredito que vocês vão me perdoar por isso. Então, se nós fizermos toda essa conta, eu consigo enxergar, eu consigo calcular, determinar exatamente essa frequência vermelha do espectro. Aqui nós temos o comprimento de onda. O comprimento de onda está associado a uma frequência, é só jogar numa equação, e nós obtemos o valor previsto por Balmer. Se ao invés de 3 ao quadrado, eu colocar 4 ao quadrado, eu vou encontrar a frequência desse comprimento de onda. E se for 5? Bom, se for 5, eu vou encontrar esse. E 6? 6, eu vou encontrar esse. Então, ele correlaciona esses comprimentos de onda com números inteiros, números inteiros a partir de 3. 3, 4, 5, 6, e assim por diante. Na verdade, essa frase fica mais clara na forma da equação de Balmer. Essa equação diz o seguinte, nós conseguimos obter o inverso do comprimento de onda, 1 sobre o comprimento de onda, sendo igual a uma constante, esse RH, que aqui só serve para ajustar os dados, que multiplica 1 sobre 4, como ele deixou expresso naquela declaração, menos 1 sobre n ao quadrado. Esse n é justamente esses números inteiros. No caso, para obter a linha vermelha, esse n tem que ser o 3. Para obter essa linha mais azulada, o n tem que ser o 4, e assim por diante. Esse n nessa equação só assume valores de 3 em diante, não vale nem o 2, nem 1. Está certo? Bom, essa equação é interessante, porque isso daqui é uma equação da reta. Sim, é equação de uma reta. Não acredito? Vamos olhar aqui. Se eu multiplicar, por exemplo, o RH que está fora do parêntese com os números dentro do parêntese, eu tenho essa forma. Lembre-se que o RH é uma constante, ele é um valor fixo. RH sobre 4 também é uma constante. O que eu tenho aqui de variável? 1 sobre λ e 1 sobre n ao quadrado. Eu posso rearrumar isso, e eu tenho esta equação. Esta equação tem a cara da equação de uma reta, onde o y, a variável dependente, é 1 sobre λ. O x, a variável independente, é 1 sobre n ao quadrado. O coeficiente angular é o menos RH. Note que como ele é negativo, aqui eu vou ter uma reta decrescente. E o coeficiente angular é o RH sobre 4. Por que isso é interessante? Porque ele consegue linearizar esses resultados. Se eu pego esses comprimentos de onda e coloco no gráfico, não existe relação nenhuma entre eles. São números aleatórios. mas o 1 sobre esse comprimento de onda, ele tem uma relação linear com o 1 sobre n ao quadrado. Lembrando que esse n é valor de 3 em diante. Com isso, nós obtemos um gráfico de uma reta perfeita. Os valores são bem ajustados, são bem linearizados. Aqui nós teríamos o valor para o n igual a 3. Aqui o valor para o n igual a 4. O n igual a 5. E o n igual a 6. O Balmer ousou falar o seguinte. Se eu tenho n com valores 3, 4, 5, 6, por que eu não tenho um comprimento de onda para n igual a 7? Quando eu faço o n igual a 7, ou seja, eu obtenho um ponto aqui em cima, para n igual a 7, eu tenho um valor de λ ali em torno de 395, 396. Esse é um valor que está na borda do visível, tem entre o visível e o ultravioleta. Os espectros que o Balmer tinha na época não conseguiam ter resolução suficiente para encontrar esse comprimento de onda. Posteriormente, com os espectros com a resolução bem melhor, foi verificado que realmente existe esse comprimento de onda. Aqui, bem no limite entre o visível e o ultravioleta. Balmer conseguiu não só encontrar uma relação entre esses comprimentos de onda, como também conseguiu prever um comprimento de onda para o espectro de emissão de hidrogênio que os aparelhos na época ainda não conseguiam detectar. Na minha opinião, eu acho o trabalho de Balmer fantástico, principalmente porque estamos falando de um homem que estava fora do meio acadêmico e que viveu ali na metade do século XIX. Ele conseguiu correlacionar valores aleatórios com números simples, com números 3, 4 e 5, e ainda conseguiu prever resultados ainda não encontrados. Além disso, nesta previsão de Balmer, nesta equação, aparece esse coeficiente angular, a inclinação da reta, que é essa constante que eu estou chamando de RH. Qual o valor dela? É fácil, eu só tenho esses quatro pontos, eu mando o Excel fazer o ajuste desses dados, mando ele colocar uma linha de tendência, e ele vai me dar uma equação que ajuste esses pontos. E esta equação é essa daqui. Nesta equação, como disse, o valor de Y é 1 sobre λ, o eixo Y é 1 sobre λ. O X corresponde a 1 sobre n². A inclinação, esse valor aqui, é menos 0,11. Na verdade, o valor de RH corresponde exatamente a 0,0110 nm a menos 1. Aqui, esse valor de RH não tem significado físico, é apenas a inclinação da reta que Balmer conseguiu pelo ajuste dos pontos. Mas ele tem significado. E quem mostrou esse significado, quem deu significado a esta equação, foi o Bohr. O Bohr, tentando consertar o modelo atômico de Rutherford, ele consegue dar significado ao trabalho de Balmer. Mas isso, nós não vamos ver no episódio de hoje, vamos deixar para ver no próximo episódio. Está certo? Então, galera, já sabem, se gostaram do vídeo, por favor, deem o seu like, compartilhem, e se você não for inscrito no canal, se inscreva. E, além disso, se vocês não conhecem o site da Universidade da Química, façam uma visita lá, é o www.universidadedaquímica.com.br. Está certo? Então, até a próxima da Universidade da Química.